Esse menino Ele só quer bem apunhada, só quer bem apunhada Que para ele arranja namorada Ele só quer bem apunhada, só quer bem apunhada Por isso mesmo é que a tia é revoltada Ele só quer bem apunhada, só quer bem apunhada Que para ele arranja namorada Ele só quer bem apunhada, só quer bem apunhada Por isso mesmo é que a tia é revoltada Esse menino não estuda, não quer nada A vida dele é na casa da cunhada Que nunca foi por ele, como a tia já fez Pois deu a ele uma vida de burguês Ele só quer bem a cunhada, só quer bem a cunhada Por isso mesmo é que a tia é revoltada Ele só quer bem a cunhada, só quer bem a cunhada E para ele, a noiva e a namorada Ele só quer bem a cunhada, só quer bem a cunhada Legenda por Sônia Ruberti